Música E como foi naquele dia, será hoje aqui A mesma glória este tempo vai invadir O sobrenatural de Deus hoje vai nos tocar Vem Senhor, nos trazer inescritável Vem Senhor, com Tua glória é convidável Vem Senhor, venha fazer o que é incrível Vem Senhor, defendemos da beleza Vem Senhor, despertar a Tua igreja Vem Senhor, com Teu corpo em que tal Entre nós, você vai quem operar Enche-nos, planta-nos, cura-nos com poder Venha-te, alivar, restaurar, arquecer Vem com Tua família, esperança a solução Vem com Tua diferença, que vai proer o futuro Vem guiar, corrigir, convocar, destruir Vem com Tua família, queremos te sentir Vem com Tua família, venha fazer o que é incrível Vem Senhor, venha fazer o que é incrível Vem Senhor, com Tua glória é convidável Vem Senhor, venha fazer o que é incrível Vem Senhor, venha fazer o que é incrível Vem Senhor, vou tratar a Tua igreja Vem Senhor, com Teu corpo em que tal Vem Senhor, com Teu corpo em que tal Vem Angelo, toca nos corações Vem poder Vem Vamos Senhor, venha fazer o que é incrível Vem com Tua família, esperança a dor do chão Vem com Tua família, venha fazer o que é incrível Nós somos queridos te sentir Tem muitas idades e desfazes a sua parede Onde a tua glória me traz sobre nós O essencial Peita o pecado e a malícia Peita a doença e a angústia Peita todo mal ou opção Peita a dança, queima a dor do Senhor Peita o orgulho e a sofrer Peita a dança e a angústia Peita a dança e desfazes a sua parede Onde a tua glória me traz sobre nós O essencial Peita o pecado e o coração Peita a dança e a angústia Peita a dança e a angústia Peita o orgulho e a esperança Peita o orgulho e a esperança Peita o orgulho e o orgulho Peita o orgulho e a angústia Peita o orgulho e a angústia Inscreva-se!